Música Ministro de Obras Públicas afirma que a estrada de Sira não é que tem estragos, causa que se o Dambot não é que acontece e a semana que o governo está a prioridade para o assunto não é urgência. O governante não se explica que o técnico Sira não é que o terreno onde recolhe dados da infraestrutura básica Sira não é que tem estragos dos desastres naturais. Nós temos uma estrada alternativa para a estrada de Sira. É urgente, nós temos, por exemplo, o NARU, o NARU, o NARU, o NARU, o NARU, o NARU e o NARU e o NARU, e conseguir o acesso. Também tem equipamento de Método, Para o Estado, nós temos que fazer o trabalho, para o trabalho, para a gente mobilizar, para o trabalho, para o trabalho. Depois eu tenho uma emergência, e eu tenho uma emergência, e eu tenho uma emergência, mas também se eu tenho um plano do governo, eu preciso de um processo livre. Enquanto a estrada, no Ponte Nebe retém estragos e os desastres naturais, em cidade, município de Autem, Vigueque, Manufah, Ainaru, Nocovalima. Aderito Simenis, bem-vindo Simenis, Jemen.